O procedimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e claro, ofertas diárias. Carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, Rua Yamaguchi-Kankit, 1557, no São João. Loja 2, Rua Coronel Cacil do Arantes, 875, no Paranapungá. E Loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427, Interlagos. Apoio, lojas, G, a gigante do seu lar, MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Van Jamelo, aqui seus sonhos ganham um novo lar. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Bom dia, Fernando. Bom dia para toda a nossa audiência. Infelizmente, final de semana marcado por muitas tragédias aqui no nosso estado. Destacando aí a morte do empresário Sidão, que acabou morrendo ontem no bairro Jupiá, aqui em Translagos. Teve motociclista, viu, que estava fazendo gracinha em frente da polícia, acabou sendo preso. Desentendimentos no distrito de Garcias. E nós vamos falar também de mais uma morte registrada na BR-262, aqui na nossa região. Olá, Fernando. Olá a todos que acompanham o TVC agora. Já, já trago uma reportagem, uma entrevista exclusiva com o delegado da SIG de Três Lagoas, que vai falar a respeito daquele crime que chocou toda a cidade. A morte de um jovem que morreu por conta de uma discussão por pipa. Uma pessoa já está presa. Daqui a pouquinho, todas as informações. Fala, meu povo! Estamos chegando de novo na sua TVC HD Canal 13.1. Mari Verdam, tudo bem com a senhora? Bom dia, Fernando Moraes. Tudo jóia? Tudo beleza? Tudo azul? Como? Tudo azul, né? Na paleta aqui, ó. Estamos na paleta. Como foi o final de semana? Foi excelente. Maravilhoso. E o seu? Bem, graças a Deus. O meu descansou? Como é que foi? Viajei, descansei, cansei. É. E hoje nós estamos aqui de novo. Que maravilha. De Rangon, ontem. O que que teve no almoço? Olha, de Rangon, ontem foi estrogonofe de carne. Hum, maravilhoso, hein? E você? E o joelhinho de porco maravilhoso também. Nossa, que delícia. Sensacional. E o seu aí na sua casa, como que foi? Conta aqui pra gente. Sabe por que que eu perguntei isso, Mari? Porque hoje é o dia do que soborou, né? Exato. Aquela comida chinesa, o que soborou, né? Hoje é o dia do que soborou. Que soborou, viu? Então o que você tá comendo aí hoje, né? Conta pra gente, bate aquela selfie, manda pra gente no 3509-7500. É o nosso WhatsApp liberado pra sua participação e pra você também participar das nossas promoções. Com certeza. E tem várias, viu? Tem muitas promoções pra vocês. E olha, inclusive, falando em promoção, hoje tem cofre. Então já corre pras nossas lives do Facebook. Facebook.com.br Se eu não sonhei, eu acho que na sexta-feira nós revelamos três dígitos. Já tinha um revelando os dois, é isso, né? Exato. Isso parece sonho mesmo, mas não. Foi realidade. Realidade. Só falta um número. Um dígito. Só falta o último. Só falta o último dígito, amigo. Então já sapeca o dedo nervoso, meu filho. Manda aí no zap 3509-7500, 3509-7500, facebook.com.br CulturaTVC, facebook.com.br JPNVMS. Sapeca o dedão aí no zap zap, sapeca o dedão no Facebook, porque hoje, hoje, hoje sai. Olha, não quero nem ver, viu? Hoje vai sair 250 reais. Você tá com pressa pra almoçar hoje? Não. Eu também não tô. Eu não. Enquanto não sair esse dinheiro hoje, a gente não vai ficar tranquilo. Exato. É, a gente vai forçar esse cofre aqui até ele abrir o bico, né? E depende de você participando, interagindo aí através dos nossos canais oficiais. Certo, Mari? Exatamente, certíssimo. E o pessoal que tá nos ouvindo também pela Cultura FM 106,5. Muito prazer, eu sou Mari Verdun e este aqui, Fernando Moraes, está conosco até o meio-dia e 45. Você pode participar por lá também. É isso aí, né? Tamo aí, tamo junto. No 106.5 da sua Rádio Cultura, no canal 13.1 da TVCHD. Na Cultura e na TVC, somos 100% você e a gente segue com informação, prestação de serviço e, logicamente, Mari Verdun. O fim de semana foi movimentado. Foi, né, Fernando? O que aconteceu no fim de semana, você vai ficar sabendo hoje aqui no nosso TVC Agora. Logicamente, a nossa colega Ana Cristina Santos já te informou no princípio da manhã de tudo que aconteceu no fim de semana, mas a gente faz questão de aprofundar a notícia aqui no nosso TVC Agora, certo? Exatamente, certíssimo. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre previsão do tempo, como será que fica o tempo nessa semana. Pois é, será que vai chover? Será que não vai? Será que vai esfriar? Daqui a pouquinho a Mari conta pra você. E olha, destaques do setor policial, hein? Setor movimentado. A sirene tocou, a sirene cantou bonito, cantou grosso no fim de semana. Temos, inclusive, uma entrevista com o delegado do SIG, o Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil, sobre a prisão de um dos envolvidos no assassinato de um jovem no loteamento OT, que é por conta de uma briga por pipa. Nós entrevistamos, inclusive, a mãe desse garoto, desse jovem, pai de família, pai de um pequeno de apenas oito meses de idade. Entrevistamos na semana passada realmente uma entrevista difícil, né? Porque imagine você perder o seu filho por uma banalidade. E a mãe, ele utilizou um termo, um termo que tem tudo a ver. Quem tirou a vida do filho dela não foi uma pessoa, foi um monstro. E daqui a pouquinho, nós vamos ter o desdobramento desse caso. Já tem gente presa. Daqui a pouquinho, a gente conta pra você. Como a Mari disse, teremos também a previsão do tempo. Parece que tem frio chegando, não é, Mari? Tem frio chegando no meio da semana aqui pra Três Lagoas. E ainda vamos falar de obras, construção de novas praças na região da Vila Aro. Tem promoções, tudo isso e muito mais. Tudo isso e muito mais. Então já salva aí você que tá chegando agora. Nosso WhatsApp é o 3509-7500. Salva. Manda um oi lá que a Rosa vai te responder e aproveita pra participar de todas as nossas promoções. É isso aí. Tá ouvindo pelo Radinho? Aumenta o volume do Radinho. Tá assistindo, acompanhando pelo Facebook. Então já dá o like aí pra nós. Ajuda nós. Aproveita, compartilha e comenta colocando ali. Qual a senha será que vai abrir o nosso qual? Qual será? Meu diretor, nós temos aqui as dicas pra colocar? Será que temos? Daqui a pouquinho a gente coloca. Se não tivermos condições de colocar agora, daqui a pouquinho. Eu sei que o primeiro dígito é o 7. O primeiro é o 7. Exato. E temos mais outras dicas aí. Mais dois. Outros números aí. Daqui a pouquinho a gente relembra você as dicas que foram dadas na sexta-feira. Tudo isso e muito mais no TBC Agora que começou. Agora. É isso agora. É nóis. É nóis. Tamo junto. TBC Agora. Festival de Inverno Lojas G. Ofertas para aquecer o seu pet. Roupa pet soft amanhã 2 ao 10. Ou manta pet. Só R$14,99 cada. Toca pet M por R$39,99. Casa pet eco dog número 2 de R$89,99 por R$49,99. A Lojas G parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Festival de Inverno Lojas G. A gigante do celular. Encontrar um lugar para chamar de seu não é tarefa simples. Ele precisa atender as suas necessidades, ter o seu jeito. E é por isso que a Van Jamelo te ajuda a encontrar a melhor opção com segurança. Seja para venda, compras ou possíveis financiamentos. Van Jamelo. Fone Watts 67 2104 3571. Cresce 3199 barra MS. Van Jamelo. Os incêndios do Pantanal fazem muito mal para o meio ambiente, para a saúde e para a economia. Não ateie fogo em folha ou lixo em seu quintal ou em beira de estrada. E cuidado com materiais inflamáveis ou fazer fogueiras. Se trabalha no campo, evite penalizações. Peça autorização para queima controlada e siga as orientações. Pantanal sem incêndios. Onde tem fogo, tem que ter cuidado. Ministério do Meio Oriente e Mudança do Clima. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e, claro, ofertas diárias. Carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, Rua Yamaguchi Canquite, 1557, no São João. Loja 2, Rua Coronel Cacil do Arantes, 875, no Paranapungá. E Loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427, Interlagos. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu sou a Sofia e estamos aqui na Verde Flora para anunciar que a Verde Flora está repleta de novidades. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. E o que a Verde Flora oferece? A Verde Flora oferece prantio de gramas, irrigações e nós temos profissionais no paisagismo. A Verde Flora é uma grande empresa que atende ranchos, sítios, fazendas e a sua casa e muito mais. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. E temos uma novidade super, mega legal para contar para vocês. Em breve, a Verde Flora estará com cara nova. Aguardem. Isso mesmo, pessoal. Só que na Verde Flora você encontra os melhores preços. Esse é o ano do sucesso. Vem para a Verde Flora! Valentina e Voa Yolanda, antes da primeira descida de rapel. Já pensou se aqui tivesse aventura? Aventura para todo mundo, né, Valentina? Gilton, antes de descobrir Alcinópolis. Uma atração com natureza e história. Isso que eu queria aqui. O Mato Grosso do Sul tem tudo o que você quer. E muito mais do que você imagina. Mato Grosso do Sul. Meu estado, meu destino. Tá na hora da Previsão do Tempo. Mais uma semana começando e se tratando de clima. Nós teremos muito calor e também muito frio, viu? Hoje as temperaturas em Três Lagoas ficam assim. No início da manhã começamos com 18 graus e a máxima hoje chega aos 31 graus. Semana passada a máxima não passou dos 28, né? Então essa semana já estamos com 31 graus. E as temperaturas aumentam um pouquinho e depois caem, gente. Mas antes, antes de falar como será essa semana aí, vamos lá fora saber como estava o tempo aqui em Três Lagoas hoje. Olha só aqui, ó. Imagens do nosso cartão postal da Lagoa Maior. Gente, tempo muito seco aqui em Três Lagoas. Manhã gelada ainda continuam, né? Hoje começamos com 18 graus, a máxima será de 31. Ensolarado, céu aberto, sem nenhuma nuvem. E olha só, até quarta-feira os termômetros irão esquentar. Podemos chegar até os 35 graus. Já na quinta ele despenca, exatamente. Olha só, friozinho chega e não passamos a máxima de 25 graus, gente. Já imaginou? Com 28 a gente já está com um pouquinho de frio, né? Outras lagões que não é acostumado com o friozinho assim, já está. E agora imagina a máxima de 25 graus. Mínima aqui, ó, pode chegar a 9 graus, viu, essa semana. Mas vamos falar de amanhã aqui na região leste de Mato Grosso do Sul. Começando com Três Lagoas. Em Aparecida do Tabuado, vamos saber como que fica o tempo por lá. Mínima de 17, máxima de 33 graus. Paranaíba, mínima de 15, máxima de 33. Em Inocência, mínima de 16 graus e máxima de 33 graus. Pois é, faz um calor aí, mas depois o frio volta, viu? E falando, né, sobre o frio, sobre as temperaturas que vão mudar no decorrer desta semana, vamos acompanhar como e quando ele chega. Depois de mais de 20 dias de estiagem, as chuvas devem voltar em Mato Grosso do Sul nesta semana, quando ocorre uma mudança no tempo. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, há probabilidade de chuvas de intensidade fraca moderada e até mesmo tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, com destaque para as regiões sul e leste do estado. Além disso, após a passagem de uma frente fria, espera-se queda mais acentuada nas temperaturas a partir de quinta-feira, conforme explica o meteorologista da Uniderp, Natálio Abrão. A partir da terça-feira, uma frente fria no sul do país deve avançar, provocando aumento de nuvens, rajadas de vento, aumento na umidade e variações na temperatura. Ainda pode ocorrer chuvas em pontos isolados, principalmente entre Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, até o extremo sul do estado. Após a passagem desta frente fria, uma massa de ar polar marítima, com influências principalmente no litoral do Brasil, pode fazer com que as temperaturas caiam naquelas regiões e naqueles estados. O Mato Grosso do Sul terá quedas de temperaturas entre a quinta-feira e o final de semana, com valores de temperaturas que não serão muito intensas. Temperaturas em torno de 11 graus, 9 graus no sul do estado e em Campo Grande, em torno de 10 graus, podem permanecer entre a quinta-feira e o próximo domingo. Esta não é uma massa de ar polar com características continentais. Portanto, as quedas de temperaturas não são esperadas com previsões de geadas neste período. A auditora de qualidade, Janaína Bárbara Santana, diz que prefere o calor que o frio. Particularmente não, eu prefiro o calor. Sim. Mas, graças a Deus, em Três Lagoas, o frio é passageiro, né? Geralmente ele fica uma semana, duas e logo vai embora. Aí tá bom pra curtir um pouquinho, né? É, dá pra pegar uma caminha, uma Netflix, dá pra curtir. Prefiro o sol. Prefiro o sol. De acordo com o Centec, dados da precipitação acumulada durante os primeiros seis meses de 2023, em grande parte do estado, as chuvas ficaram entre 800 e 1.400 milímetros em Mato Grosso do Sul, com os maiores acumulados tendo ocorrido nas regiões central, extremo norte e sul do estado. Esses acumulados de chuva se associaram ao avanço de sistemas meteorológicos, como, por exemplo, frentes frias, cavados aliados ao transporte de calor e umidade, atuação de sistema de baixa pressão atmosférica vindos do Paraguai, e principalmente os sistemas convectivos, aglomerados de nuvens e chuva, que favoreceram a formação de instabilidades no estado. Em todos os municípios de Mato Grosso do Sul monitorados, a precipitação acumulada superou a média histórica. Ao comparar os dados de chuva observados como se espera para o ano todo, apenas o município de Corumbá já está acima da climatologia anual, sendo observados 1.046 milímetros, o que representa 13% acima da média histórica anual. Em resumo, no município de Corumbá, a chuva ocorrida em seis meses já superou a média de todo o ano. Destaca-se também os municípios de São Gabriel do Oeste e Bataguaçu praticamente registraram em seis meses a chuva anual climatológica. Percebe-se que em Água Clara, Campo Grande, Ponta Porã, Coxim e Três Lagoas, dentre outras, a chuva observada já superou os mil milímetros no primeiro semestre de 2023. O meu diretor, tem uma caixa réu aí, uma blusa de frio, para a gente passar para a Mari aqui? É porque ela falou que 28 graus ela já começa a ficar com frio? Ai! 28 graus ela já está com frio, então vamos providenciar aqui uma caixa réu, um pullover, uma blusa de lã, porque ele concorda, concorda um negócio desse, né? É ou não? É um cachecol. Olha, mudando de assunto, agora vamos falar de obras. Novas praças serão construídas no bairro Vila Aro e o anúncio foi feito pelo prefeito Ângelo Guerreiro. Acompanhe a reportagem. Novas obras em bairros de Três Lagoas foram anunciadas pelo prefeito Ângelo Guerreiro durante a assinatura de ordens de serviço no bairro Vila Aro. O anúncio foi feito na sexta-feira no Centro de Educação Infantil Massumi Otsubo. Secretários, diretores, vereadores e autoridades locais também participaram da assinatura. O prefeito destacou que Três Lagoas vive um momento importante em execução de projetos. Nós já estamos completando 12 meses de obra de macro-drenagem e drenagem para atender não somente o bairro Vila Aro, todos os bairros dessa região. E a partir do momento da macro-drenagem e da média-drenagem que está sendo construído nessa região, vai estar liberando os projetos futuros para micro-drenagem e para pavimentação. Tendo em vista que aqui não é área pequena de pavimentação. Nós temos aqui o bairro Vila Aro, tem Violeta 1, Violeta 2, Vila Verde, Jardim Rodrigues, uma parte do Maristela, Alvorada e Iguaporé, também uma outra parte também, aonde já estamos desenvolvendo esse projeto. Claramente, por mais que eu me esforçar, eu não consigo ainda na minha gestão eu entregar 100%. Mas já lançamos aqui do bairro Vila Aro, foi dividido em cinco etapas. Duas etapas já estão garantidas. Ainda esse ano nós começamos. E hoje nós viemos lançar aqui também a praça, campo de futebol, com vestiário, com brinquedo para as crianças, academia ao ar livre, não somente aqui, mas também para o bairro Osmar Dutra, também Chacra Imperial, também vai receber essa praça com campo de futebol nova americana. São mais quatro novas praças que vão atender e fazer aí alegria das nossas crianças, do nosso jovem, enfim, todos participam, todos usufruem. O secretário de obras, Osmar Dias, explica que o projeto de obra prevê a construção de quatro novas praças na região do bairro Vila Aro, com orçamento no valor de R$ 8 milhões, incluindo pavimentação e drenagem. Quatro praças, que é Vila Aro, Osmar Dutra, Chacra Imperial e Nova Americana. São quatro obras aí com montante de R$ 8 milhões e R$ 400 mil. E dentro desse pacote também do Vila Aro, nós também estamos trazendo a pavimentação e a drenagem, que é a tão sonhada, porque isso aí vem trazer comodidade à população dessa área. Então, assim, acreditamos que até outubro, se tudo correr bem, o certame de licitação, já teremos a empresa aqui entrando para iniciar as obras. Os projetos já estão prontos, só que isso tem uma certa burocracia, porque ela sobe para a licitação, aí tem que marcar a data do certame. Então, acreditamos aí que até outubro a gente consiga sair desse desfecho e ter a empresa já consagrada para iniciar as obras. Para as lideranças dos bairros na região e para os moradores da Vila Aro, esse é um momento de conquista. É uma obra muito clamada, a população da Vila Aro faz tempo que está esperando essas obras. Tipo, você vai tirar aí, conseguir tirar aí, que nós temos os projetos das crianças que jogam futebol, nós vamos conseguir aí eliminar um pouco de crianças na rua, né? Vai voltar o nosso projeto, que nós não temos o campo, agora com esse campo vamos estar dando uma melhorada. O professor José Cordeiro integra a Associação dos Bairros na região e destaca projetos que serão colocados em prática. E a gente está muito feliz. O que vai dar certo é a gente tocar os projetos, que a gente tem em mente os projetos sociais aqui para as crianças do bairro, né? Então é isso aí. E os idosos também, que eu já conversei com a professora Sueli Damasceno, dos idosos, que ela falou, eu falei, não, a gente vai fazer um esquema com os idosos aí para fazer a academia da terceira, né? Eu já estou quase na terceira, falta três aninhos para entrar na terceira. Então, a gente vai fazer isso aí também. Na ocasião, o prefeito falou de novas obras e a entrega de projetos em alguns bairros de Três Lagoas. Nós já vamos entregar na próxima semana uma arena que foi uma conquista junto ao governador, o ex-governador Reinaldo Zambuja, de três arenas. A primeira que nós vamos entregar vai ser na Vila Piloto, coisa mais linda. A segunda, nós vamos no Balneário Público Municipal e a terceira no bairro Montanini. Nós dividimos também a Vila Maria em quatro etapas, três etapas, aliás. A primeira etapa já está sendo concluída a parte da drenagem e vai receber 12 quarteirões de pavimentação. Vai ficar duas etapas ainda para nós trabalharmos em busca de recursos. Olha, eu vou ser bem sincero. Uma coisa que a gente gosta de fazer aqui no TVC agora é dar boas notícias. Depois dessas boas notícias que você acabou de ficar sabendo agora, praças, macro-drenagem, enfim, dessas boas notícias, vão para Campo Grande porque a minha colega Karina Anunciato, ela tem mais informações, boas notícias para a gente. Ela é jornalista, ela é radialista, ela está estudando para ser cientista, já é analista. Por que eu estou brincando tanto com isso? Vamos falar de capacitação, vamos falar de cursos? É com você, minha querida Karina Anunciato. Bom dia pra você, é isso mesmo. Eu ia começar a segunda-feira lá em cima, né? Sempre muito bom. E é claro que a gente vem falar aqui sobre qualificação profissional, porque é dessa forma que as pessoas, elas se preparam para o mercado de trabalho. E são dois programas de qualificação profissional que estão sendo oferecidos para pessoas com deficiência, deficiência, auxiliar de produção de celulose e ajudante florestal. E aí, ó, em três lagoas, viu? É uma parceria entre o Senai, Suzano e o IEL, quem faz a organização desse processo seletivo. É uma oportunidade de estudo de graça e cada curso tem 16 fadas. Os alunos aprovados, eles não terão custo pelas aulas e o material didático ainda que eles vão receber, né? Faz parte de todo esse fundo, eles ainda têm uma bolsa de auxílio-transporte de 500 reais durante o período de formação. Entre as exigências aí, é bacana o pessoal ficar atento, né? Para atender esses critérios, por exemplo, para auxiliar de produção de celulose e ajudante florestal, é preciso ter o ensino médio completo, pelo menos 18 anos na data do início do curso. Para os homens ainda é necessário. A dispensa militar tem essa característica aí, né? Que é a exigência do curso, possuir o laudo médico autorizado nos últimos 12 meses, comprovando que se trata de uma pessoa com deficiência residir na cidade de Três Lagoas e recebendo aí essa ajuda de custo de 500 reais. E aí, ficou interessado? Então, acesse lá o site do iel.org.br para você fazer a sua inscrição, mas corre, viu? Que tem prazo até o dia 12 de julho para fazer essa inscrição. Que maravilha, que boa notícia, né? E se de repente você tem algum amigo aí na sua família, de repente tem ali alguém surdo na família, né? Obviamente não está ouvindo o nosso programa neste momento. Conta para ele, né? Conta essa boa notícia. Carina, você falando a respeito de qualificação, hoje em dia está muito mais fácil para a gente se qualificar, né? Hoje nós temos uma quantidade infinita de cursos à disposição na internet, muitos cursos gratuitos ou com custo pequeno. E às vezes a gente fica reclamando da vida. Ah, mas está difícil, porque eu estou ganhando pouco. Nada melhor do que se qualificar, é ou não é? Com certeza, né? É a porta adiantada. E quando você começa com um diferencial, você se disponibiliza a escolher, inclusive, a área que você quer atuar. Então, é importante sair da cadeira e se movimentar, se colocar à disposição com um diferencial no mercado de trabalho. É isso aí, falou tudo, Carina. Carina, para finalizar a nossa participação aqui, quero saber como é que está o tempo aí em Campo Grande. Vocês falam aí que está quente, mas é o seguinte, toda vez que eu vou para Campo Grande, Carina, ou chove ou esfria, né? Quero saber como é que está o tempo aí na nossa querida Cidade Morena. Olha, se você quiser vir hoje aqui para Campo Grande, eu te garanto que você vai encontrar tempo firme, com sol, raiando, viu? Tem um sol para cada um de nós hoje, mas vai encontrar muita beleza também, porque a florada dos IPs está colorindo Campo Grande, deixando realmente cada cantinho com um cenário especial, inclusive para fazer selfie, para postar nas redes sociais. Que maravilha! Obrigado, Carina, anunciado pelas informações e bom trabalho a você e toda a equipe da Rádio CBN. Valeu! Um bom dia para todo mundo, bom dia para Três Lagos e amanhã eu estou de volta com mais. Obrigado. Volta sim, volta mesmo. Essa é a Carina, anunciado com as informações, direto de Campo Grande. E agora a gente vai seguindo o nosso TVC agora, demos notícias da capital, agora de repente você está falando assim, olha, eu estou mudando para Três Lagos, acabei de chegar em Três Lagos, estou vindo de Campo Grande, estou chegando em Três Lagos, ou da região, do estado de São Paulo, do Mato Grosso, enfim. Está chegando em Três Lagos, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você vai precisar do quê? De um local para chamar de seu, daquele cantinho todo seu. É isso ou não é a minha querida Mari Verdã? Exatamente, Fernanda Moraes. E para isso nós falamos com quem? Com ela, a Vanja Mello, corretora de imóveis, que está sempre aqui no TVC agora, trazendo novidades, oportunidades, ó, parcela que cabe no seu bolso. Vanja, seja muito bem-vinda, uma nova semana. Ai, que delícia, adoro começar. Gosto de falar de novidades, né? Adoro, o pessoal de casa também gosta. Sim, o Fernando trouxe bem essa questão de quem está chegando em Três Lagos, tá? E quem também está querendo montar a sua empresa em Três Lagos, com o desenvolvimento que nós estamos tendo em volta, né? Com todas essas novas empresas chegando e movimentando o nosso comércio, Mari. Eu vim convidar vocês a vir visitar alguns salões comerciais que nós estamos tendo disponibilidade. Olha aí, gente. Salões de tamanho muito expressivo, que dá para atender uma empresa, dá para dividir salas, dá para fazer o que vocês quiserem. E além disso, aquele que está procurando um cantinho para morar, que quer sair daquele aluguel. Aquele cantinho mais reservado, né? Aquela coisa aconchegante, aquela agora, hoje em dia, né? A área de lazer, a área gourmet, é onde o espaço que a gente mais quer ficar. É verdade. Então, vem conhecer esses imóveis comigo lá no escritório, para você ter uma noção que hoje, com o aumento do programa Minha Casa Minha Vida, você vai conseguir ter esse imóvel, assim, com um jeito mais facilitado e de um jeito muito suave, sem drama, gente. Sem ter drama, eu sigo com o processo, é tudo real, acontece, dá certo. Olha, isso mesmo. Não, ela já chega com um pensamento positivo. Positivo. É isso mesmo. Uma semana nova começando. Você que também está aí morando de aluguel, quer comprar o seu cantinho, quer mudar, quer algo seu, Vanja está aqui. Como ela estava dizendo também, comércio tem vários espaços, né, né, Vanja? Sim, vários espaços para atender vários segmentos de empresa. Por causa dessa situação que nós estamos vivendo nas nossas regiões aqui de Três Lagoas, com a vinda das outras fábricas, muita gente está querendo se instalar aqui, né, e eu estou com bastante oportunidade de salão comercial. Olha aí, gente, então a oportunidade chegou. Uma nova semana, não deu certo semana passada, não tem problema. Não, vamos... Entendeu? Essa é uma nova semana, não desista. Não. Se você quer realizar esse sonho aí, até mesmo mudar, né, vamos falar, eu quero mudar. A gente acorda, tem dia que a gente acorda, você sabe, né? A gente acorda e fala, eu quero mudar. Não, e outra coisa também, aquela pessoa que também está com uma casa, a casa está pequena, vamos escalar, vamos sair dessa, vamos pular para uma casa maior que vai te atender, a sua família e outras coisas para melhorar a vida e o dia a dia, né? Olha aí, com certeza, Vanja, seu endereço? Rua João Silva, número 311, sala 07, está no coração de Três Lagoas, tá? Vocês também me encontram nas redes sociais, no Vanjamelo, né, arroba Vanjamelo. Eu estou sempre disponível, respondo, tá? Se quiser fazer uma visita no escritório, estou também à disposição para tirar dúvidas sobre financiamento, a gente reorganizar a vida financeira para você ter seu imóvel. Financiamento, consórcio também, tá? Então, ó, Vanjamelo, Vanja, uma ótima semana para você. Ah, eu desejo a mesma coisa, não só para nós, para todos que estão nos assistindo, um coração bem grande que as bênçãos acontecem essa semana. Amém, amém, muito obrigada. Vanja, beijo, a gente vai se falando, tá bom? Fernando Moraes chega, ah, eu que chego para cá? Eu que estou chegando? Aliás, aliás, falando em questões comerciais aqui, em alugar um espaço, alô, Marcelo Mecânico, é, eu estava conversando hoje com o meu mecânico, ele falou, ah, Fernando, eu estou precisando ir mais para a área central. É porque é o seguinte, eu vou no meu mecânico, é quase uma hora para chegar lá. Para chegar lá, né? Está quase em água clara, Marcelão. Está vendo, Marcelo? Liga para a Vanja Mello e vamos alugar um barracão para cá, né? Mais central aqui, né? Marcelo Mecânico está lá cuidando do meu bate-móvel nesse momento. Marcelo, força aí, viu? É, cuida aí, hein? Cuida aí, cuida aí. Mari Verdão, é o seguinte, tem gente perguntando qual que é a senha, qual que é a senha para você participar do nosso cofre. Tem gente perguntando também, qual que é a senha para participar da promoção do Grupo RC, ele paga o meu boleto? Ó, muito prazer. Boleto Posto Nikkei. Ah, é? Sim. Boleto Posto Nikkei. Boleto Posto Nikkei. Boleto Posto Nikkei é a nossa palavra. Mas tem que mandar para um zap zap, é isso? Sim, que é o 3509-7500, Fernando. Manda aí. Esse é o nosso WhatsApp. Agora, falando, olha lá, já está aqui na sua telinha, Boleto Posto Nikkei. Agora, falando de cofre, 250 reais, nós temos uma senha. Nós já tínhamos, nós já tínhamos, beijo aqui para a Vanja que está dando tchauzinho para a gente. Beijo, Vanja Melo. Beijo, Vanja. Cuida. Ó, nós já tínhamos uma senha, o primeiro dígito era o 7. Agora é o 2 e o 5, na sexta-feira. O Luiz já veio aqui, não disponibilizou um número, ele disponibilizou dois e aí está com vocês agora. Só falta um número. Só falta um. Hoje sai, né, Fernando? É de 0 a 9. Certeza. Ou é 72,50, ou é 72,51 e aí por aí vai. Pois é. Então, é com você, está nas suas mãos, 250 reais, implorando, implorando para você buscar. Está ali no cofre, esperando por você. Então, sapeca o dedo nervoso aí no facebook.com.br, cultura tvc, facebook.com.br, jpnewsms, ou lá no 3509-7500. Isso mesmo, 250 reais para vocês em oferecimento aí da Lojas Mariano. Então, corre e participa. Segundona com 250 no bolso. Você já pensou? Nossa, até eu queria. E outra, as contas aí todas gritando, né? Os boletos você está fazendo que nem o Silvio Santos, jogando para cima e escolhendo um. Exatamente. Então, vamos pagar as contas aí. 250 reais hoje. Vamos lá. E daqui a pouquinho, minha cara Mari Verdã, nós temos as notícias da segurança pública. Olha aí. A Sirene cantou, a gente cantou. É. Pulseira. É assim, a pulseira vai cantar daqui a pouquinho. E daqui a pouco a gente fala também daquela promoção, aquela promoção onde você não pode estar brigado com o seu vizinho. Verdade. Pode não. Não pode. Pode não, senão o que acontece? Ou você não ganha. É porque não tem como, né? Se você participar, você tem que dar para o vizinho uma cesta. É uma sua e uma do vizinho. E daí você não dá, né? Tá brigado? Como é que o vizinho vai ganhar? E se o vizinho participar, ele não vai dar para você essa cesta. Entendeu? Exatamente. Então, não sai daqui a pouquinho. A gente fala dessas promoções, muitas outras ainda das notícias da segurança pública. Não sai daí. Voltamos já já. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente? Residência ou trabalho? Então, você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas. Atendimento personalizado. Referência em qualidade e preço. Só no Mundo das Tintas. Não perca tempo. Venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congro 2543. Mundo das Tintas. O nome forte em tintas. Ligue. Faça seu orçamento. 35220498 ou WhatsApp 999772557. Ronaldo, antes de ver de perto o Pantanal. Se aqui tivesse safari com animais selvagens, seria demais. Lucas, antes do seu primeiro acantamento em família, queria um momento para curtir e nunca mais esquecer. O Mato Grosso do Sul tem tudo o que você quer. E muito mais do que você imagina. O Mato Grosso do Sul. O meu estado. O meu destino. Para um casal, para uma família, para uma pessoa sozinha, um adulto. Acho que é um sonho de todo mundo, né? Eu quero uma casa que eu saia daqui e seja mais completa. Eu quero uma casa que eu tenha mais conforto. Eu não preciso mexer com construção. E aí ele falou, então, vou procurar. Falei, vamos. Aí eu falei assim, tem uma placa ali na rua de trás. E eu vou marcar e vou visitar. Eles vão visitar. Muito obrigado mesmo. Obrigado. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente. E os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e claro. Ofertas diárias. Carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, Rua Yamaguchi Canquite, 1557, no São João. Loja 2, Rua Coronel Cacil do Arantes, 875, no Paranapungá. E Loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427, Interlagos. Festival de Inverno Loja G. Ofertas que vão aquecer a sua casa. Garrafa térmica Siena, 750 ml, só R$ 24,99. Pipoqueira, 4,5 litros, apenas R$ 39,99. Aparelho de fundi, porcelana, Lior, apenas R$ 49,99. A Loja G. Parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Festival de Inverno Loja G. A gigante do celular. A EcoService Lavanderia está completando 15 anos em Três Lagoas, onde presta serviços de excelência em higienização, doméstica, locações, hotelaria e empresarial, buscando sempre o atendimento personalizado e a satisfação dos clientes. Primorando sempre pela preservação do meio ambiente, a EcoService utiliza inovações tecnológicas, com uma equipe que trabalha continuamente para que suas expectativas sejam superadas. EcoService Lavanderia. Há 15 anos, servindo você e sua empresa. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Estamos de volta. Aqui você fica sabendo de tudo. Tudo que rolou no fim de semana. A Serene cantou, a gente conta pra você. A gente fica curioso, né? A Serene passa ali e você fica, mas o que aconteceu? Será que foi o fim da Cleide? Ah, será que foi a mulher do João? Ah, o brasileiro é curioso. É. Gosta de uma fofoquinha, gosta de saber o que tá acontecendo. É, então a gente conta pra você todos os detalhes aqui no nosso Pulseira de Prata, as notícias da segurança pública. A Serene canta, a gente conta pra você. E o que era pra ser uma simples festa julina, acabou quase em duplo homicídio no distrito de Garcias. O Albert Silva tem os detalhes. Pois é, Fernando, uma dupla tentativa de homicídio foi registrada na madrugada do domingo no distrito de Garcias, aqui em Trasagoas. Esse fato aconteceu por volta das duas horas da madrugada. A Polícia Militar foi chamada pra comparecer até a unidade de pronto atendimento comunitário aqui em Trasagoas, onde uma pessoa teria dado entrada vítima de esfaqueamento, viu? Os familiares acabaram informando que no distrito de Garcias estava acontecendo aí uma festa julina, né? E tinha vários moradores, moradores ali de várias fazendas, de várias propriedades ali da região, né? E também tinha várias pessoas aqui de Trasagoas. Em determinado momento, houve aí um desentendimento entre pessoas aqui de Trasagoas com o pessoal aí do distrito de Garcias. E em determinado momento aí, um deles estava armado, né? Com uma faca e também com canivete. Foram pra cima desses moradores e um deles aí, dois deles, né? Acabaram ficando feridos. Inclusive um sofreu corte próximo à nuca, outro nas costas. As vítimas foram levadas até a UPA aqui em Trasagoas por familiares. Aí a polícia esteve no local pra colher o depoimento aí deles. Infelizmente, os dois homens, né? As pessoas que se envolveram, que eram daqui de Trasagoas, não foram identificados pela polícia militar. Vai se iniciar aí uma investigação pra identificar quem que foi, né? As pessoas que deram aí as facadas. Inclusive, a gente se trata aí de uma dupla tentativa de homicídio. Portanto, foi isso que aconteceu aí no distrito de Garcias. Uma festa que era pra todo mundo estar confraternizando, todo mundo se divertindo. Infelizmente, acabou nesses desentendimentos, podendo aí ter acontecido até algo pior, né? Mas o boletim foi registrado, viu, Fernando? Boletim registrado aqui em Trasagoas na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário como dupla tentativa de homicídio. Ô, Albert, um detalhe importante. Nós estamos, neste momento, onde temos muitas festas, né? Festas juninas, festas julinas. E é o seguinte, o que que acontece? Consumo de bebida alcoólica. E cada um, e cada um tem um consumo diferente, né? Então, de repente, se você ali toma um golinho de quentão, tá de boa, tem gente que já não aguenta, né? Tem gente que fica bêbado com uma latinha de cerveja. E tem gente que você pode tomar ali 5 litros de cachaça, não fica ruim, né? Então, cada um sabe o seu consumo alcoólico. Mas uma coisa é você desfrutar daqueles momentos ali e tal, tomar um a mais. Só que o que você faz bêbado, o que você faz sob influência do álcool, você vai pagar pro resto da vida, amigo. Se você tirar a vida de alguém aí, só porque tá mamado, tá na cajibrina, exagerou no quentão, você vai cumprir pelo resto da vida. Então, se você bebe e você pega no volante, você tá assumindo o risco de se envolver num acidente. Você tá assumindo o risco de, de repente, tirar a vida de uma pessoa no trânsito. Então, muito cuidado, muita atenção com essas festas aí. Às vezes você vai ali, bebe um pouquinho a mais, já fica machão, né? Já quer tirar a satisfação de tudo e aí pode acontecer o pior. Então, muita atenção, nós temos ainda, é um mês inteiro de julho pela frente, aí tem a fogueira lá e já tá achando que é o Homem-Aranha, quer escalar a fogueira. Então, amigo, muito cuidado aí, porque não é porque você bebeu uma ali, não é porque você bebeu um quentãozinho que você vai se queimar, né? Então, cuidado aí, muita atenção, porque o que você faz bêbado, o que você faz sob uso de álcool ou piora ainda, de entorpecentes, você pode aí cumprir pelo resto da sua vida. Então, muita atenção. Seguindo o noticiário policial, aparecido de Almeida Silva Santos, de 57 anos, conhecido como Sidão Lanches. Ele perdeu a vida ontem em um acidente com uma embarcação, que ele pilotava ali no Rio Paraná, no Jupiá. Infelizmente. O Albert Silva tem os detalhes. Pois é, Fernando, infelizmente, Transagoa se despede aí de aparecido de Almeida Silva, de 57 anos, mas conhecido como Sidão. Infelizmente, ontem aconteceu um acidente ali no bairro Jupiá, ele acabou morrendo na manhã de ontem, né? Ele estava em uma embarcação, ele estava pilotando aí no Rio Paraná, no Jupiá, quando por volta aí das 5 horas da manhã, ele acabou perdendo o controle aí dessa embarcação, vindo a bater aí em uma placa de sinalização. Ele estava acompanhado, viu, de Lucas Gomes de Araújo, de 37 anos, eles estavam juntos aí nessa embarcação, estava em direção aí a um outro ponto de pesca. Devido à escuridão, eles acabaram batendo nessa placa de sinalização que a gente está vendo aí pelas imagens. Eles acabaram caindo fora desse barco, nadaram até essa placa de sinalização, quando o Lucas acabou perdendo aí o Sidão de vista, o Sidão acabou aí afundando, né? E aí, em poucos minutos, o pessoal chegou lá para socorrer aí o Sidão. Infelizmente, ele acabou perdendo a vida, né? O Sidão, que era muito conhecido aqui em Transagoas, ele tem aí uma lanchonete, começou aí muito cedo aqui em Transagoas com um carrinho de lanche, mas infelizmente ontem a vida foi ceifada aí por uma fatalidade, né? E a gente lamenta muito, né? Essa morte aí do empresário Sidão, muito conhecido aqui no nosso município. Inclusive, há 15 dias atrás, Fernando, até tive a oportunidade aí de conversar com o Sidão, ele que assistia muito a programação da TVC, conheceu a gente, inclusive o Flávio, né? Que é um dos nossos colegas de trabalho também, né? Conheceu muito aí o Sidão, conversou com o Sidão na noite anterior e infelizmente acabou perdendo a vida ontem, né? Aqui em Transagoas devido a esse acidente. Infelizmente, nossos mais sinceros sentimentos, a família do Sidão. Eu não sou nenhum especialista para falar a respeito disso, logicamente. Seria até interessante o Albert Silva conversar nos próximos dias com o Corpo de Bombeiros a respeito desse assunto. Porém, hoje eu estive conversando com um piloteiro e ele comentou o seguinte, nós estamos tendo nessa época do ano muita neblina no rio. Então, o que acontece? Se você que gosta de pescar, você que aprecia estar ali no rio, então, se tiver neblina, meu amigo, não segue. Desliga o motor, fica tranquilo, fica na maciota, tá? Deixa o barquinho à deriva. Mais uma vez, não sou nenhum especialista para falar a respeito desse assunto, mas com a baixa visibilidade, o rio se torna um perigo imenso. O rio já é perigoso, mas, né? Mesmo pessoas experientes, pessoas que estão acostumadas com o rio, acabam correndo grandes riscos devido à neblina. Nós não sabemos, né? Detalhes. O motivo vai ser investigado, logicamente, por especialistas, pela polícia. Mas, muita atenção, muito cuidado. Sei que você gosta aí de estar aí no rio, aquele momento calmo, onde você está ali, recarregando as baterias para mais um dia, mais uma semana. Ou, de repente, trabalha com isso, né? Nós temos muitos pescadores aqui que trabalham e esse é o seu ganha-pão. Ele tira ali do rio o sustento da sua família, mas a sua vida é mais importante. Então, muito cuidado, muita atenção. Você que vai para o rio, se tiver neblina, nem entra no rio. Agora, se de repente, ali, por algum motivo, você está no rio, você chegou mais cedo ali, né? Tem o horário certinho, né? Ainda à noite, começando a cair o dia. Se tiver neblina, então evite. Olha, o Albert Silva, ele conversou também com o tenente Cândido do Corpo de Bombeiros, que deu mais detalhes dessa ocorrência que vitimou o Sidão Lanches. Nós vamos acompanhar, nesse momento, a reportagem. A gente acordou ontem, né, com a triste notícia desse afogamento, né? E, segundo entrou aqui para o nosso grupamento, a solicitação entrou que o cidadão tinha batido numa boia de sinalização que existe lá no aterro, na entrada da eclusa lá de Jupiá. E, segundo ele, tinha duas pessoas no barco. Uma conseguiu nadar até uma boia e se salvar, e a outra teria vindo se afogar metros antes de chegar na boia, que seria a sustentação dos dois, né? E aí, quando o pessoal que estava saindo para pescar viu o desespero dos dois lá, já pegaram esse que estava na boia, né, e já localizaram o corpo também, porque foi, foi, está muito limpo lá a água, deu para ver certinho e não era tão fundo o local que eles bateram, né? E aí foi que o bombeiro chegou lá, ele já estava dentro de um barco o corpo, a gente só fez a questão de cobrir esse corpo já, e aí fez a identificação e deu-se os trabalhos de praxe aí com a perícia técnica, né? Infelizmente, né, Tenente, Sidão, que era muito conhecido, eu conheci ele, o senhor conhecia ele também, né? Como é que foi a chegada lá no local? Então, é, a gente chegou lá sem saber, né, quem que era, né? Aí depois que a gente ficou sabendo, é lógico que a gente conhecia o Sidão aí, que é uma pessoa, um comerciante da cidade, uma pessoa bastante conhecida, né? E a gente sempre tem aquela sensação, né, que chegou no local por um acidente, se tivesse de colete, teria se salvado, né, infelizmente. Eu quero aproveitar e reconhecer, dar os parabéns ao Corpo de Bombeiros, que não tem dia, não tem hora, imagine, é um conhecido aí do Tenente Cândido, né? Então, imagine, você tá indo lá sem saber quem que você tá indo salvar, né? Quem você tá indo, de repente, infelizmente, localizar um corpo. Então, nosso reconhecimento ao trabalho que faz toda a diferença do Corpo de Bombeiros. Então, nós já tivemos algumas entrevistas aqui, já esse ano, e ao longo dos anos, incontáveis entrevistas com o Corpo de Bombeiros, que não mede esforços, sempre vem aqui participar de programas ao vivo, sempre atendem a nossa reportagem, nosso reconhecimento ao trabalho do Corpo de Bombeiros. Fui ali buscar, né, infelizmente, já estava o Sinão sem vida. Então, nosso reconhecimento a esse trabalho brilhante, que é uma segurança que nós temos. É uma segurança pra você que vai pro Rio, é uma segurança pra você que, de repente, em alguma situação você precisa ali, seja um enxame de abelhas, né, seja um animal silvestre, então você pode contar aí com o Corpo de Bombeiros. Nossos reconhecimentos a essa corporação tão incrível que faz parte do nosso dia a dia. Mas vamos mudar o rumo da prosa, vamos mudar de assunto, porque é o seguinte, agora vamos falar de um assunto leve, de um assunto gostoso, porque eu tenho certeza, eu tenho certeza, minha cara, Mari Verdana, que agora sai. Sai. Agora sai. R$250 vai sair. Só falta um número, Ricardo. Só falta um dígito. Só um. Só falta um. Ricardo falou assim, gente, tá muito fácil, já deram os três primeiros dígitos. Realmente, só falta um. Nesse caso é com você, né? É isso aí. Então, olha, é sete, dois, cinco, parampampam. Sincronia e fala de novo, vai. É sete, dois, cinco. Viu? Ficou bom, né? Também gostei. Isso é uma... Já tô sentindo que vai dar certo e a gente vai, entendeu? Tô sentindo. É agora. Vamos no Face, vamos no WhatsApp? Então, será que eles tão comentando? Vamos no Face. Vamos no Face. Será que o pessoal tá comentando? Vamos no Face? Eu acho que estão, hein? Vamos ver como é que... Eu acho que estão. Olha, a Evelyn Faria, Júlia Batista, Sueli Fernandes. Ó, a Evelyn e a Sueli também estão aqui, ó. Vanderlei, Santos. Um abraço pra todo mundo que tá aí participando. O que mais? Ó, o pessoal tá querendo ganhar. Muita gente. O Norberto, o Vanderlei. Enfim, muita gente aqui participando. Muita gente. Vamos começar, então? Vamos embora. Vamos escolher, então, aqui um. É agora. Se posicione, por favor, porque a sua mão que será quente dessa vez. Eu já sei por que você tá falando isso. Por quê? Eu fico te zoando. Fala que você tem unha de quem não lava a louça. Ah. E eu acho que já tá tendo até treta, até briga. Por quê? Vai em casa por conta desse assunto. Não. Né? Aí você não quer mais expor azuinho de quem não lava a louça ali no cofre. Já sei. Entendi. É disso, ó. Você primeiro. Depois a gente fala sobre... Então vamos lá. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, Fernando Moraes, então vamos começar aqui. Pode girar, não quero nem ver. Pode girar aí. Girando. Rodando. Parou. Parou aqui na Evelyn Faria Celestino. 7, 2, 5, 3. Será, Fernando? Eu acho, hein? Agora é hora. Tô com borboletas aqui no estômago. Eu nunca abri esse cofre, hoje que eu abro. É hoje, Fernando. 7, 2, 5, 3. Tô acreditando, hein? Ô, Evelyn, tô com você. Evelyn, boa sorte. Como diria o da Atena, me ajuda aí, pô. Me ajuda aí. 7, 2, 5, 3 é o palpite da Evelyn aqui no Facebook da Cultura FM TVCHD. Atenção, hein? Atenção. 7, 2, 5, 3. Atenção. Não! Errou! Evelyn do Cerro, como não? Não tô entendendo. Imagina a emoção dela lá agora. Meu Deus do céu. Eu já não tô aguentando aqui, ó. O estômago já tá bem... Então, 7, 2, 5, 3 não é. Não é. 7, 2, 5, 3 não é. Será que a gente tem condições de pegar alguma participação do JP News? Será que tem no JP News? Se tiver como, meu diretor. Se tiver como, a gente pula lá pro JP News ou a gente segue aqui. Olha aí, ó. Aline Arcanjo. Ou vamos mais uma aqui? Vamos aqui no JP News mesmo. Ah, estamos no JP News já. Bom dia, hoje estamos de comida japonesa. Geovane Ferreira. Olha, que sobrou. É o que sobrou. É isso aí. Tá certo, a gente também. Vamos lá então. Já estamos aqui no JP News. O pessoal é muito ligeiro aqui, né? Ó, vamos aqui na Aline Arcanjo, então. 7, 2, 5, 5. Ó, e ela tá acreditando nesse palpite porque ela já colocou 1, 2, 3. Ela tá acreditando, Aline. E a Sarah Cristina já colocou 7, 2, 5, meio ali, ó. Olha aí, ó. Vamos lá, hein? 7, 2, 5, 5, é isso? 7, 2, 5, 5. Atenção, Aline. Atenção, agora é a hora, hein? 7, 2, 5. 5, 5 de novo. Atenção, não foi. Ô, Fernanda, ajuda nós. Me ajuda aí, pô. Aline, pelo amor de Deus. E agora, voltamos para o Cultura TVC? É uma barbaridade. Vamos voltar lá no Cultura TVC. Pode ir até o final. Vamos ver quem que é o último. Matilde. Ah, Matilde, mais 9. Aí não dá. Me ajuda aí, pô. Ô, Matilde, olha. Não é 7, 2, 9? Ô, Matilde, o cavalo, ele só passa selado uma vez. Aí você me dá uma dessa, Matilde. Não é? Pois é. Aí não dá. Sem condições. Vamos acima da Matilde, pode ser? Vamos. Já que não deu a Matilde. Sueli Fernandes. Vamos lá. 7, 2, 5, 4. Atenção. Eita, Sueli. Até agora, hein? Até agora. 7, 2, é. 5, eita. 4. Até agora. Emoção, meu Deus do céu. 7, 2, 5, 4 não é. Quais foram os palpites? Não é 7, 2, 5, 4. Não consegue, né? Não consegue. É, ninguém acertou. Não é 7, 2, 5, 4. Não é 7, 2, 5, 3 também. Não é 7, 2, 5, 5. Esses foram os palpites de hoje. Né, meu diretor? Será que confere? Confere aí. Tá tão fácil. Gente. Tá tão fácil. Gente. Melhor que isso, mais fácil que isso. É, é. Só se a gente te dar pra você. Falar, ah, toma. É teu. Não é mais fácil que só papim, boca de neném. Pelo amor de Deus. 7, 2, 5, 3. 7, 2, 5, 4. E 7, 2, 5, 5. Não. Gente, se esse dinheiro não sair hoje, vamos arrombar esse cofre aqui e vamos levar pra casa, Maria. Exato. Tem condições. Exato. Gente. Todo mundo, todo mundo que participou no Facebook, corre pro WhatsApp. É isso aí. 3, 5, 0, 9, 7, 5, 0, 0. Tá aqui, ó. Na sua telinha. Senta o dedo. Manda. Ó, na sua casa tem quantas pessoas? Quantas pessoas na sua casa? 5? Moram em 5? Cada um comentando aí, ó. A chance aumenta. Só falta um dígito, meu amigo. Só falta um dígito. É sempre assim, né? Olha. Meu Deus do céu. Manda aí. Sapeca o dedo nervoso. Manda um zap zap pra gente. 3, 5, 0, 9, 7, 5, 0, 0. Escreve lá. Cofre. Aí pronto. Você automaticamente vai cair na promoção do copre. E aí sapeca o dedo nervoso. 250 reais. Vamos tomar uma água. Ai, vamos. Por favor. A emoção tá demais aqui. Tem um suquinho de muruco já, não? Alguém liga pra minha cardiologista. Faz favor. Ai. Ai. BBC Agora. Olá, pessoal. Tudo bem? Hoje eu e a Sofia estamos aqui na Verde Flora pra anunciar que a Verde Flora está repleta de novidades. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. E o que a Verde Flora oferece? A Verde Flora oferece plantio de gramas, irrigações e nós temos profissionais no paisagismo. A Verde Flora é uma grande empresa que atende ranchos, sítios, fazendas e a sua casa e muito mais. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. E temos uma novidade super mega legal pra contar pra vocês. Em breve, a Verde Flora estará com cara nova. Aguardem. Isso mesmo, pessoal. Só que na Verde Flora você encontra os melhores trechos. Esse é o ano do sucesso. Vem pra Verde Flora! Ao adquirir o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. O MSCAP parabeniza todos os comerciantes que fazem o Brasil crescer. Obrigado aos milhares de pontos de venda que fazem parte dessa corrente do bem, ajudando o Hospital de Amor de Campo Grande. Por apenas 15 reais, concorra a um T-Cross e tem mais. No primeiro e segundo sorteio, os 10 mil reais em cada. No terceiro, uma moto Honda. No Super Giro, 40 prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, um T-Cross. Isso mesmo, um T-Cross. MSCAP, ajude e concorra. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço. Só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congro, 2543. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento. 35220498. Ou o WhatsApp 99977-2557. Descubra o encanto das aves em Campo Grande. Eleita a capital nacional do turismo de observação de aves. Com paisagens deslumbrantes e uma biodiversidade única, temos aqui um verdadeiro paraíso para os passarinheiros. Venha maravilhar-se com as cores vibrantes das araras e tucanos. Mato Grosso do Sul tem tudo o que você quer e mais do que você imagina. Mato Grosso. Do Sul. Meu estado. Meu destino. Festival de Inverno Lojas G. Ofertas para aquecer o seu pet. Roupa pet soft amanhã o 2 ao 10. Ou manta pet. Só 14,99 cada. Toca Pet M por 39,99. Casa Pet Eco Dog nº 2 de 89,99 por 49,99. A Lojas G parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Festival de Inverno Lojas G. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho a gente vai abrir o cofre. É, meu amigo, daqui a pouquinho no Oferecimento Lojas Mariana, a loja da sua família. Daqui a pouquinho a gente abre o cofre. Você que está anotando as senhas aí já viu, hein? Ô Mari, não é 7253. Não é 7254. E nem 5,5. Gente, olha, você está quente. Vai estar muito quente. Já temos três dicas. Então, daqui a pouquinho a gente volta para abrir o bonitão aqui. Daqui a pouquinho a gente vai abrir o cofre. No Oferecimento Lojas Mariana, a loja da sua família. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho você vai botar a grana nessa grana toda aí. A mão nessa grana toda aí. R$ 250,00 para você começar a semana em grande estilo. Agora a gente vai falar de IPTU, pois hoje vence a quinta parcela do IPTU. E o Albert Silva esteve no setor de tributos da Prefeitura e vai trazer os detalhes. E você, se você ganhar essa grana hoje, já vai ajudar a pagar o IPTU. É ou não é, Albert? E olha só, hoje, segunda-feira, vence a quinta parcela aí do IPTU 2023 aqui em Transagosto. Sobre esse assunto, eu vou conversar com o Emerson, ele que é diretor do setor de tributos aqui em Transagosto. O pessoal tem que correr, né, Emerson? Isso. Hoje, último dia, como você disse, dia 10 de julho, vence a quinta parcela do IPTU 2023. E não, a gente pede para o pessoal não deixar para a última hora, né? Deixar para o final do dia. Está efetuando o pagamento durante o expediente bancário. O Emerson, quem não recebeu o carnê, o que tem que fazer? É, pode ser retirado através do site da Prefeitura, treslagoas.ms.gov.br, no ícone IPTU, tributos. Vai colocar ali o número do BIC, que é o código de cadastro do seu imóvel aqui no município, mais o CPF ou o CNPJ. Ali ele pode estar fazendo a retirada da guia. O que acontece com quem não paga o IPTU, Emerson? Explica um pouquinho para a gente, mais em detalhes. Quem deixa de pagar o IPTU 2023, em 2024, irá para a dívida ativa, podendo ser cobrada através do cartório, negativando o nome, ou através de processo judicial. Então, portanto, hoje é o último dia, né? Isso, o último dia do pagamento da quinta parcela. A gente ainda tem parcelas vencendo até dezembro de 2023. Se o pessoal quiser tirar algumas dúvidas, como é que faz? Pode estar comparecendo aqui no setor de tributação, na Avenida Rosário Congro 285, das 7 às 17, a gente não fecha para almoço. Através do WhatsApp também, que é o 992-14-0322, ou no 3929-121, no telefone fixo, ou ainda através do e-mail tributacal.ms.gov.br. Obrigado, diretor. Estamos aí sempre à disposição. Pois é, falamos aqui com o Emerson Barbosa, ele que é diretor de tributos, e o prazo fica somente até hoje para a quinta parcela. Portanto, você tem que correr. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, meu querido Albert Silva, pelas informações. E você, meu amigo, minha amiga, daqui a pouquinho você vai botar a mão nessa dinheirama toda. Daqui a pouquinho você vai colocar a mão nesse dinheiro, porque é o seguinte, meu amigo, já pensou você hoje? Hoje com 250 reais. Hã? De din-din? Bufufa na sua mão? Ai, meu pai, nem sei o que eu faria. O que você faria, minha cara, Mari? Olha, Fernando Moraes, 250 reais. Nossa, dá para comprar muita coisa, inclusive dá para passar lá na Verde Flora e na Garden Flora e comprar flores, deixar a sua casa naquele ambiente, sabe, mais leve, sabe, assim, bem natureza mesmo. Ou na Verde Flora ou na Garden Flora, gente. Lá você encontra diversas novidades para a sua casa, para a sua empresa, entendeu, para o seu escritório. Na Verde Flora você encontra arranjos especiais, buquês, além de vasos, né, com decoração para deixar o seu ambiente ainda mais alegre. E na Garden Flora tem plantas e decorações para a sua empresa ou seu escritório, exatamente. Árvores, gramas, né, para o seu jardim, projetos aí de paisagismo, execução de jardins, irrigação, manutenção, limpeza, adubação, tudo isso e muito mais. Verde Flora e Garden Flora na Avenida Clodoaldo Garcia, 1506, o telefone de lá é 3524-9767. Verde Flora e Garden Flora. Boa, falou tudo, falou bonito minha cara, Mari. A gente segue agora com uma boa notícia para os feirantes e para quem frequenta a Feira Central, ou seja, uma boa notícia para a gente, né, Ricardinho? É, você que frequenta sempre a Feira Central assim como a gente, a Prefeitura já iniciou a instalação dos climatizadores de ar no local, que beleza, acompanhe. Desde que a Feira Central entrou em funcionamento há dois anos, os feirantes aguardam com grande expectativa a instalação dos climatizadores de ar no local. Segundo o presidente da Associação dos Feirantes, Alessandro Carneiro, os equipamentos começaram a ser instalados. Sim, graças a Deus, né, depois de muito tempo de certo sofrimento aí, de muita luta, né, a gente já sabia como estava o processo e agora, alguns dias, começou aí a instalação dos climatizadores e está evoluindo bem a instalação. Qual que é a previsão para começar a funcionar? A gente acredita que no próximo mês eles já estejam todos instalados, adequados, né, e aí já funcionando. Entre as melhorias reivindicadas pelos feirantes para a Feira Central, a instalação dos climatizadores de ar era uma das principais. Sim, né, nós passamos aí dois verões aí de alta temperatura aqui dentro e agora a gente crê que para o próximo verão as coisas já estarão amenizadas e, como eu disse, né, é uma constante evolução. Daqui a pouco outros equipamentos serão instalados para melhorar ainda mais esse ambiente interno. Além dos climatizadores, os feirantes têm outras reivindicações para melhorar cada vez mais a Feira Central. Nós temos hoje uma deficiência de estacionamento para o feirante, né, não para o cliente, mas para o feirante. Então a gente tem também uma previsão de um futuro próximo aí, começar as obras no estacionamento do feirante, na década de descarregamento, e outras coisas que precisam realmente ser melhoradas de acordo com o passar do tempo mesmo. A Feira Central de Três Lagoas funciona quatro vezes na semana, às segundas, quartas, sextas e aos sábados. Apenas na sexta-feira à noite funciona somente a praça de alimentação. E aos sábados é o dia que tem maior movimentação. Neste sábado, por exemplo, muitas pessoas compareceram à feira. Hoje é o dia que toda a população traslagoense vem prestigiar a feira. E realmente hoje é que tem a maior oferta de produto e o maior clientela procurando esses produtos também. Sábado é o dia que tem maior movimento? Sim, com certeza. Principalmente na parte de hortifruti, né? Durante a semana, o volume de vendas no hortifruti é menor. E no sábado, o inverte. Aí no sábado, o hortifruti é maior e a praça de alimentação, por conta do período da manhã, é um pouco menor. Mas mesmo assim, todas as barracas estão abertas, chope, macarrão e tudo mais que tem lá, está funcionando. E a gente chama o pessoal para vir prestigiar aqui, para prestar tanto a praça de alimentação como o setor de hortifruti. Segundo o presidente da Associação dos Feirantes de Três Lagoas, Alessandro Carneiro, atualmente 130 feirantes trabalham ativamente na feira central, que tem ainda 30 boxes disponíveis. Olha, nós não podemos reclamar da movimentação. Lógico que a expectativa é que realmente melhore. Mas aqui a população traslagoense já prestigia bastante. A gente sabe que aqui nós temos um público cativo, que esse público está sempre aqui na feira. Então a gente tem que agradecer esse pessoal e chamar quem não está participando ainda. Mas a gente espera sim uma melhoria. A servidora pública aposentada, Marinês Teixeira Nunes, faz questão de ir à feira e diz que o novo espaço ficou maravilhoso. Ó, foi o melhor lugar que tem para a gente comprar as coisas, né? Adoro esse lugar. A feira foi para mim, ó, vou até tirar uma foto ali e mandar no meu Face. Porque é muito bom. Na chuva, no frio, para tudo aqui foi excelente. A limpeza, tudo está de 10 aqui, viu? Tem sempre comprado as coisas aqui. Sempre adoro. Comprar as coisas aqui. Lugar melhor que tem, tudo de primeira. Que maravilha, né? Que maravilha. E a gente fica muito feliz, né? Porque às vezes a gente vai na feira e está quente, né? O clima não está dos melhores. O que faz bem até para as frutas, para os legumes, para as verduras. Então com certeza vai durar muito mais tempo ali. É ou não é? Seguindo o noticiário, mais um acidente na BR-262 tira a vida de um jovem no final de semana na Rodovia da Morte, aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Albert Silva tem os detalhes. Na semana passada se falou de muitos acidentes na BR-262, que precisa muito de socorro, de melhorias, né? E infelizmente no sábado, mais um acidente com morte na Rodovia da Morte. Na BR-262, o acidente fatal teria acontecido em Ribas do Rio Pardo na tarde de sábado, próximo a Bálsamo, tá? Foi uma colisão entre uma picape e uma carreta, que a gente está vendo aí nas imagens, né? Teria resultado na morte aí também de um jovem, viu? Ele que estaria nessa picape. É possível ver, né? Que essa colisão aí teria ocorrido entre esse Fiat Strada e essa carreta Scania. O corpo de bombeiros de Ribas do Rio Pardo esteve no local, retirou as vítimas das ferragens e o local foi isolado aí para o trabalho da Polícia Científica. Portanto, essa rodovia que vem, infelizmente, infelizmente, tirando a vida de muitas pessoas, né? Para o pessoal que trafega aí na BR-262 e no sábado não foi diferente. Mais uma pessoa acabou perdendo a vida na BR-262. A gente teve aí um acidente de ônibus, né? No começo da semana. Depois tivemos aí um outro acidente envolvendo aí várias carretas. E agora no sábado a gente se depara também com esse acidente envolvendo essa carreta e esse carro, essa Fiat Strada aí, com a morte desse jovem. Portanto, infelizmente, a Rodovia da Morte ceifando vidas, Fernando. Notícia triste, né? Notícia triste. Infelizmente, infelizmente, essa rodovia é perigosíssima, né? Tanto que apelidaram ela de Rodovia da Morte. Então, mais uma vida ceifada nessa rodovia. E a gente gosta de chover no molhado mesmo. Então, você que pode evitar dirigir à noite, evita. Você que pode evitar... Gente, não pegue a estrada com sono. Faça a revisão do seu carro. Nós não sabemos, não temos detalhes ainda da polícia científica, mas imagine que, por exemplo, se você está ali do lado de uma carreta e estoura o pneu do seu carro, estoura alguma coisa do seu carro, logicamente o carro vai sambar na pista. O carro pode rodar e o que acontece? Você vai colidir ou você vai capotar o carro. Então, faça toda a checagem do seu carro. Temos boas mecânicas aqui em Três Lagoas. Nunca pegue a estrada com sono. Piorou se bebeu alguma coisa, né? Se bebeu alguma coisa, não pegue a estrada. É melhor você perder o dia de serviço do que você perder a vida. E, infelizmente, mesmo fazendo tudo certinho, tudo como manda o figurino, dirigindo ali, mantendo a distância de segurança, infelizmente, todo mundo está sujeito ao tempo e ao imprevisto. Então, infelizmente, mais uma pessoa que tem a sua vida ceifada. Então, nossos sinceros sentimentos a essa família. E a gente aproveita esse momento, lembrando que o nosso programa é retransmitido também pela Rádio Cultura, essa rádio que pega toda a nossa região, inclusive boa parte da BR-262, para alertar você, motorista. Então, muito cuidado, muita atenção. A você, caminhoneiro também, que está cruzando o nosso estado de Mato Grosso do Sul, nosso muito obrigado pela sua compreensão. Você que passa grande parte da sua vida aí, às vezes você encontra motoristas que são imprudentes. Então, muito obrigado pela sua compreensão. E sempre que puder, meu caro caminhoneiro, carreteiro, ajude no trânsito. Você está vendo ali que dá para podar? Dá o sinal. Não dá para podar? Avisa. Está vendo que alguma coisa está acontecendo ali? Já passa o rádio para o outro. Então, vamos ser solidários no trânsito. Não apenas dá sinal quando a polícia está ali. Mas vamos... O trânsito depende de todos nós. A estrada segura depende de todos nós. Então, nossos mais sinceros sentimentos, há mais uma família que perde alguém na morte. E o nosso reconhecimento ao trabalho desses heróis do volante, que levam as riquezas do nosso Brasil nesse tapetão preto. Então, nosso reconhecimento ao seu trabalho, obrigado pelo seu profissionalismo aí no volante, na nossa BR-262. Mas vamos mudar o rumo da prosa? Porque daqui a pouquinho, minha cara Mari, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, esse cofre vai abrir. Hoje? Hoje é que dia mesmo? Hoje é dia 10? É hoje. É dia 10. Dia 10 de julho. E o que aconteceu? O que? Então... Você lembra daquela música do Fino de Sorocaba? É dia 10 e o que aconteceu? Ah é, papai recebeu. Papai recebeu. Papai não aguentou pagar as contas. Então, no nosso caso, nós já recebemos, inclusive tem quase uma semana aí. Até chegar o próximo pagamento, você tem quanto no bolso? Olha, se somar tudo que eu tenho no bolso agora, dá zero. Eu tenho 50 centavos. 50 centavos, olha. Ou seja, se você ganhar esse 250 reais, você ia ter 250 reais e 50 centavos. Exatamente. E você aí de casa? Tem gente que recebe dia 1º, tem gente que recebe dia 30, tem gente que recebe no 5º dia útil, dia 5, já é dia 10 e eu só tenho 50 centavos. E tem você que de repente, o salário saiu, mas não deu nem para pagar o cartão. Né? Então, conheço alguém que está assim. Quem será, menina? Quem será? Ai, daqui a pouquinho a gente bota a mão nesse cofre, porque agora, minha cara, Mari, a gente fala daquela promoção, aquela promoção onde você não pode brigar. Não pode brigar. Não pode brigar com seu vizinho. Você não pode brigar com seu vizinho. É. É ele que empresta o arroz, ele que empresta o açúcar. Uma xícara de açúcar. Uma xícara de açúcar. Né? Duas colheres de café. Né? Ele que cuida dos doguinhos quando você viaja. Pois é. Dá uma bisoiada aí na sua casa. Né? Promoção, meu bom vizinho, amigo. Exatamente, gente. Olha, uma cesta básica, nada básica para você e uma para o seu vizinho. Mas para participar, Fernando, como que é? É muito simples, não requer prática, nem ter pouca habilidade. Sabe? É que é o dedo nervoso, meu filho. 3509-7500. 3509-7500. Escreve lá, meu bom vizinho. Escreve lá, meu bom vizinho. Pronto. Você pode entrar lá, ir lá nos menus, ir navegando, entrar lá em TVC, entrar em promoções, ou só escreve, meu bom vizinho, e pronto, você vai concorrer a essa cesta gigante, poderosa. Exatamente. Essa cesta básica do bom vizinho. O supermercado dos bons vizinhos, que aqui em Traslagoas tem três lojas, viu? Então, se você não sabe como que é a nossa cesta, você fala, será que é uma cesta básica assim pequena? Dá uma passada em alguma das lojas do bom vizinho que você vai ver que é uma cesta básica, nada básico. E são duas, na verdade. É uma sua e uma do seu bom vizinho. É isso aí. Falou tudo, falou bonito. E ainda falando em promoção, nós temos, nós temos uma promoção que vai pagar as suas contas. É a promoção... Grupo RCN, paga meu boleto. Paga meu boleto. A gente tá vindo outro passo na sexta-feira, eu já tô perdida. É, eu perdi o passo também. O que você não pode perder, além da gente dançando aqui pra você, é de participar, gente. É uma promoção maravilhosa que você pode concorrer aí a 100, 200, 300 e até 500 reais. Olha que bacana. Anote a palavra-chave. Do TVC agora. Anote a senha do TVC agora, amigo. Boleto, posto, Nikkei. Exatamente. Boleto, posto, Nikkei é a senha. Aí você concorre a todos os sorteios referentes ao TVC agora. Então você vai pegar essa senha e vai colocar aí, escreve no Zap Zap. Sapeca o dedo nervoso. 3509-7500, 3509-7500, coloca lá, boleto, posto, Nikkei. Pronto. Tá valendo. Tá concorrendo. Hoje, aliás, nós já tivemos um sorteio no RCM Notícias. Olha. Pela manhã. Então já pensou? Você botando a mão nessa grana aí? Nossa, imagina. E ó, você pode participar, pode participar mamãe, papai, titio, vovô, a criançada pode também? Pode, claro. Pode participar todo mundo aí da sua casa e quanto mais vocês participam, mais chances vocês têm de ganhar. Promoção Grupo RCM Pago Meu Boleto. Mais uma promoção exclusiva, diferenciada, do Grupo RCM de comunicação. Vamos ali, tomar uma água? Na dancinha, pode ser? Pode. Ó, já tô. TBC Agora. Igor, que nunca tinha provado o famoso sobar. Aqui eu sinto falta de novos sabores, temperos de outros lugares. José, antes de sua pescaria. Ah, uma pescaria com os amigos de longa data. Não seria nada mal. O Mato Grosso do Sul tem tudo o que você quer e muito mais mais do que você imagina. Mato Grosso do Sul. Meu estado, meu destino. A EcoService Lavanderia está completando 15 anos em Três Lagoas, onde presta serviços de excelência em higienização, doméstica, locações, hotelaria e empresarial, buscando sempre o atendimento personalizado e a satisfação dos clientes. Primorando sempre pela preservação do meio ambiente, a EcoService utiliza inovações tecnológicas, com uma equipe que trabalha continuamente para que suas expectativas sejam superadas. EcoService Lavanderia, há 15 anos, servindo você e sua empresa. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço, só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congru 2543, Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento, 35220498 ou WhatsApp 999772557. Lojas Mariano, a loja da sua família. Tudo para o seu dia a dia. Artigos de utilidades, porcelanas, vidros, decorações, brinquedos, papelaria, ferramentas, setor para pets e até maquiagens e fantasias. Peça do conforto da sua casa. WhatsApp 99268-6751. Avenida Antônio Trajano, 582. Lojas Mariano, a loja da sua família. Ao adquirir o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. O MSCAP parabeniza todos os comerciantes que fazem o Brasil crescer. Obrigado aos milhares de pontos de venda que fazem parte dessa corrente do bem, ajudando o Hospital de Amor de Campo Grande. Por apenas 15 reais, concorra a um T-Cross e tem mais. No primeiro e segundo, sorteios, 10 mil reais em cada. No terceiro, uma moto Honda. No Supergiro, 40 prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, um T-Cross. Isso mesmo, um T-Cross. MSCAP, ajude e concorra. crime bárbaro. Um absurdo. Aquele tipo de notícias que a gente nunca imaginou na vida dá. Pois é, um jovem teve a vida ceifada por conta de briga com pipa. Mas a polícia está aí trabalhando. Um dos acusados de matar o jovem Richard Veigas de Oliveira, de 19 anos, já está preso. Está lá, guardadinho já, fazendo cursinho de canário. E olha, vai ficar bastante tempo aí, tá? Ele já está preso e a polícia continua à procura de Lucas Frazão da Silva. Lucas Frazão da Silva. Ele está foragido. Lucas Frazão da Silva, conhecido por Baianinho. Ele é considerado foragido da justiça. Se você sabe o paradeiro, entre em contato com a polícia. A nossa colega Ana Cristina Santos tem mais informações sobre esse caso. Bom, e para a gente falar então desse crime bárbaro que chocou toda a cidade, que infelizmente vitimou um jovem de apenas 19 anos aqui em Três Lagoas, eu converso agora com o delegado da SIG, doutor Ricardo Cavanha, que vai explicar para a gente a respeito das investigações deste caso. Doutor Ricardo, como que estão as investigações? As investigações já estão em estágio final. O inquérito policial foi instaurado. Temos aí 30 dias para a conclusão deste procedimento. E, diante de todas as diligências que foram feitas aqui pela SIG, conseguimos chegar à identificação de dois suspeitos de serem responsáveis pela prática deste crime de homicídio. Um deles seria o executor direto, que efetou um disparo com arma de fogo, e o outro seria o responsável por fornecer a arma de fogo para a prática do crime. Qual foi preso? Foi preso o indivíduo que forneceu a arma de fogo para que fosse efetuado esse disparo. O que ele alegou? Ele alega que não tem essa participação, que não é verdade, e que em nenhum momento ele teve contato com qualquer tipo de arma, seja arma de fogo ou qualquer outro tipo de arma. A arma é de onde? de onde ele tem porte ou não? Não, não, não. Procedência? Mas ele alega que a arma não é dele, que ele não praticou, que ele não forneceu essa arma de fogo para a prática do crime. E o acusado segue foragido? Segue foragido, e todas as diligências estão sendo feitas desde o primeiro momento para a localização desse indivíduo, e a gente pede, o que é muito importante, a colaboração da população com o fornecimento de informações, denúncias aqui para a SIG, e para que a gente possa concluir aí com a maior efetividade possível com a prisão dos dois indivíduos. Então foi expedido o mandato de prisão contra os dois? Sim, a gente, durante as investigações, como em razão de tudo que foi coletado de material probatório, seja com o trabalho de investigação aqui da SIG, seja com os depoimentos testemunais, tivemos aí material suficiente para representar pelas prisões temporárias dos dois, houve a manifestação favorável do Ministério Público e a medida foi deferida pelo juiz do Tribunal do Júri, da primeira vara aqui de Três Lagoas. Então, estão expedidos esses mandatos, um deles cumprido, e o outro aguardando a localização do suspeito para que a gente possa concluir aí, como eu disse, com a maior efetividade possível. O acusado, o autor dos disparos, tem passagem pela polícia? Tem, tem bastante, existe um, apresenta um vasto, uma vasta folha de antecedentes policiais. Bom, e ele já cometeu, teria cometido outros crimes como esse de homicídio? Sim, ele é suspeito da prática, a gente não pode afirmar que efetivamente ele cometeu, porque essas outras investigações também estão em andamento, mas ele é suspeito da prática de uma outra tentativa de homicídio. Doutor, muitos têm se falado a respeito desse local onde aconteceu o crime. Vocês chegaram a conversar, enfim, investigar essa região, se realmente procede informações de que ali pessoas estariam aliciando crianças, enfim, nesses festivais de pipa que acontecem? Não, não tivemos acesso a essa informação. Um crime dessa magnitude, dessa relevância, dessa gravidade, é óbvio que a gente ali focou as investigações na prática do crime, nas suas razões, nos seus envolvidos, as circunstâncias em que foi praticada essa conduta criminosa. Mas, mesmo assim, durante as diligências não apuramos nada nesse sentido com relação a qualquer outro fator negativo referente àquela região. E tudo foi mesmo pelo desentendimento por conta de uma pílula? Olha, a gente trabalha com a investigação, com as informações que chegam até a gente. Todas as informações que chegaram, seja através das diligências da nossa equipe, seja através dos depoimentos testemunais, foi sim, a motivação foi a essa questão da pipa, uma questão completamente fútil, que acabou gerando todo esse resultado tão triste, tão negativo. Essa é uma região onde aconteceu esse festival de pipa e o crime, esse homicídio, uma região complicada e delicada para a polícia? Olha, a gente trabalha, a polícia, não só a polícia civil, a polícia militar, trabalha, eu posso te dizer, que a gente atende de uma maneira, atende crimes que ocorrem em todos os locais da cidade. É óbvio que às vezes em um determinado período acaba tendo uma concentração de crimes em uma determinada região, até porque um indivíduo, por exemplo, um furtador que mora em determinada região e que está praticando diversos crimes de furtos ali, então acaba tendo uma concentração ali. Mas daí a dizer que aquela região é uma região dominada pelo crime, pelo menos por parte das investigações que nós fazemos, não dá para se dizer isso, porque como eu falei, crimes ocorrem em todas as áreas do município, seja nas regiões mais afastadas, seja em áreas nobres. Então a gente não dá para dizer que ali é um local dominado pelo crime ou que há uma grande incidência de crimes. Porque a polícia não permitiria isso. Sim, pelo menos a gente tenta trabalhar para se evitar isso. E aqui a CIG, doutor, aproveitando como que estão os trabalhos, muitos casos sendo investigados? Sim, a gente trabalha com uma certa linha de crimes. As investigações da CIG são os crimes sem autoria definida e os crimes mais graves, como homicídio, roubo, tráfico de drogas. Então a gente já sempre está dizendo... Olha, é um... Muito obrigado, Ana Cristina, pelas informações. E ainda falta, ainda falta, localizar esse camarada. Esse camarada, ele ainda está sendo procurado pela polícia. Então a polícia até esse momento, ela encontrou a pessoa que hipoteticamente entregou a arma. Mas a polícia continua à procura de Lucas Frazão da Silva. A polícia continua em busca do baianinho. Se de repente você sabe o paradeiro, ele é considerado foragido da justiça. se você de repente sabe o paradeiro, você pode entrar em contato com o SIG, o setor de investigações gerais da polícia civil aqui de Três Lagoas, porque ele está foragido. Ele precisa se entregar, se apresentar, explicar realmente o que aconteceu. Como nossa colega Ana Cristina perguntou, foi realmente esse motivo? Qual que foi a motivação? Foi apenas uma pipa? Será que ele estava de boa? Ou será que ele consumiu algum tipo de substância para chegar a tirar a vida de uma pessoa por conta de uma pipa? Então, essa história precisa ser contada. Tem uma mãe querendo saber o que aconteceu. Então, a polícia segue em busca do baianinho. Olha, golpe do falso atendente faz vítima em Paranaíba, hein? O homem perdeu mais de nove mil reais. A vítima só percebeu se tratar de um golpe depois que os golpistas tiveram acesso às suas contas e realizaram várias transferências. É pix pra lá, é pix pra cá e pronto. E o prejuízo que fica? Alex Santos conta pra gente. Um de 52 anos foi vítima do golpe do falso atendente de banco aqui em Paranaíba. Os golpistas transferiram mais de nove mil reais da conta do rapaz. A vítima registrou um boletim de ocorrência na primeira delegacia de polícia civil. O caso foi registrado como um estelionato. Segundo a vítima, era por volta das quatro e vinte da tarde da última quarta-feira que ele recebeu uma ligação de um número com o DVD 34. O suposto atendente informou que a vítima teria sofrido um golpe em sua conta pessoal da Caixa Econômica Federal. O homem recebeu orientação do golpista que teve acesso às suas contas bancárias. E através da conta do Banco do Brasil da vítima, o golpista realizou três transferências via pix, totalizando três mil seiscentos e vinte um reais. O valor foi para a conta de uma mulher. Em seguida também foi realizada outra operação por meio do banco Nubank no valor de mil e oitocentos reais. O valor proveniente de empréstimo foi transferido também para a mesma pessoa. O golpista não parou por aí e realizou também outra transação. Agora via cartão de crédito no valor de três mil R$ 587,94. A vítima só notou se tratar de um golpe depois de realizadas transações e o prejuízo total foi de R$ 9.008,94. As informações da pessoa e para qual conta os valores foram transferidos já estão em poder da Polícia Civil que agora investiga o caso. Se está difícil para você imagina para quem perdeu R$ 9.000 R$ 9.000 na conta do malandro. É por isso meu amigo minha amiga muito cuidado é tudo que você puder fazer de segurança nos seus dispositivos eletrônicos faça seja autenticação de dois fatores no teu no teu dispositivo enfim cada banco tem ali as suas travas de segurança deixe tudo travado coloque senhas difíceis aí fala você não pode colocar a data de nascimento aí vai e bota a data de nascimento da mulher aí não dá né aí sem condições coloca ela uma senha aleatória porque mesmo assim tem gente que trabalha exaustivamente para acabar com a vida do cidadão de bem né então quanto mais você conseguir aí deixar tudo certinho mais você dificulta a vida do larápio olha na manhã deste domingo o motociclista foi flagrado trafegando na contramão ele foi encontrado com uma porção do que do que do que do que do cigarrinho do capeta é foi flagrado ali não é só pauso doutor é é é assim ou não é é ele deu rapaz até a costela aqui ele deu trabalho para os policiais mas ele foi preso tá guardadinho fazendo cursinho de canarinho Albert Silva conta pra gente pois é Fernando teve um motociclista de 18 anos que deu um maior trabalho para a polícia ontem viu é isso mesmo esse motociclista estava trafegando aí na contramão pelo bairro Jardim Alvorada em alta velocidade com o motociclista foi apreendido aí também uma porção de maconha só pra gente ter uma ideia ele estava andando aí em algumas ruas aqui de Trasagoas empinando fazendo manobras a hora que ele avistou aí a viatura saiu correndo viu a polícia conseguiu ir até atrás dele acabou perdendo ele de vista pediu apoio aí para outras viaturas e essas viaturas acabou fazendo o cerco e aí prendendo aí esse jovem de 18 anos com ele o Fernando além né dessas infrações de trânsito né que foram cometidas ele não possuía a carteira nacional de habilitação estava aí sem a CNH estava de chinelo não pode andar de moto de chinelo se caracteriza como infração aí de trânsito e a moto estava sem os retrovisores portanto esse saiu de casa para causar mesmo né foi localizado no bolso dele uma porção de maconha ele foi preso a moto foi removida ao pátio do Detran aqui de Trasagoas portanto tirou de circulação aí né esse jovem aí que de repente não tem nada né na cabeça de 18 anos sem retrovisores de chinelo empinando colocando a vida dele em risco e a vida das outras pessoas mas a polícia estava mais atenta conseguiu parar esse jovem de 18 anos está à disposição da justiça e a moto foi removida por parte do Detran vou te contar um negócio ó parabéns 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 meu amigo fez todas as cagadas possíveis imagináveis sem habilitação de chinelo sem retrovisor na contramão empinando rapaz esse não às vezes a gente acorda assim hoje eu estou com vontade de comer uma coxinha ah hoje eu estou com vontade de tomar um caf tomar um cappuccino não esse aí hoje eu estou com vontade de ser preso aguardadinho o que que faltou meu amigo o colchão lá na tua casa não está bom você quer prefere o colchãozinho lá da delega rapaz gente seria cômico não fosse trágico meu Deus o que que é isso o que que é isso aí você meu amigo minha amiga cidadão de bem pega ali o seu carro né está ali tudo certinho as parcelinhas do financiamento em dia documento tudo ok e aí você se depara com um cidadão desse né aí de repente você toma um susto né você toma um susto com um ser desse e aí de repente você até acaba batendo o carro né ou pior ainda ou pior ainda ou de repente você acaba se envolvendo num acidente com uma figura dessa que pode até inclusive a gente não quer que isso aconteça mas aí acontece o pior com uma pessoa dessas e você ainda fica pelo resto da sua vida com aquela dor na consciência ah mas eu poderia ter saído um minuto mais cedo um minuto mais tarde né infelizmente a pessoa dessa né acaba se prejudicando então a pessoa que faz isso tudo aí quer se prejudicar acordou com vontade de dormir na cadeia né vontadezinha besta né rapaz eu nunca tive essa vontade não né a gente sente umas vontades assim de né de repente comer um trem diferente agora né foi uma hora dessa né hum mas vontade de ser preso meu Deus do céu cada coisa hein cada louco com a sua mania minha cara Mari Verdana exatamente enquanto isso eu quero só abrir o cofre todo mundo aí né querendo ser preso é só quero isso hoje aliás eu queria o dinheiro né mas já que não pode é eu já me contentei com isso mas pelo menos abri né presentear o pessoal do pessoal de casa o pessoal que compra lá lojas Mariano enfim vamos abrir esse cofre agora vamos vamos abrir esse cofre agora agora é uma questão de honra que parou a palhaçada né para de errar a senha olha e é o seguinte se você colocou um número errado ali ao invés de um 7 colocou um 5 pelo amor de Deus aí não dá a gente vai ter que conversar sério aqui vamos lá produção vamos lá pro telão vamos lá porque agora agora vai sair tá bom agora é o intervalo né vamos pro intervalo agora vamos pro intervalo então na sequência a gente volta do intervalo vou até vou até deixar tudo já no jeito vou afinar a garganta porque é o seguinte esse cofre vai sair vai vai agora vai é uma questão de honra vai entendeu deixa eu tomar uma água ali porque eu vou até eu vou dar uns berros quando sair esse cofre tbc agora lojas mariano a loja da sua família tudo para o seu dia a dia artigos de utilidades porcelanas vidros decorações brinquedos papelaria ferramentas setor para pets e até maquiagens e fantasias peça do conforto da sua casa whatsapp 99268 6751 avenida antônio trajano 582 lojas mariano a loja da sua família ao adquirir o ms cap você ajuda o hospital de amor de campo grande o ms cap parabeniza todos os comerciantes que fazem o brasil crescer obrigado milhares de pontos de venda que fazem parte dessa corrente do bem ajudando o hospital de amor de campo grande por apenas 15 reais concorra um t-cross e tem mais no primeiro e segundo sorteios 10 mil reais em cada no terceiro uma moto ronda no super giro 40 prêmios de mil reais e no quarto sorteio um t-cross isso mesmo um t-cross ms cap ajude e concorra Igor que nunca tinha provado o famoso sobar aqui eu sinto falta de novos sabores temperos de outros lugares José antes de sua pescaria ah uma pescaria com os amigos de longa data não seria nada mal o Mato Grosso do Sul tem tudo o que você quer e muito mais do que você imagina o Mato Grosso do Sul meu estado meu destino os incêndios do Pantanal fazem muito mal para o meio ambiente para a saúde e para a economia não ateie fogo em folha ou lixo em seu quintal ou em beira de estrada e cuidado com materiais inflamáveis ou fazer fogueiras se trabalha no campo evite penalizações peça autorização para queima controlada e siga as orientações Pantanal sem incêndios onde tem fogo tem que ter cuidado Ministério do Meio Oriente mudança do clima Brasil União e Reconstrução Governo Federal Igor que nunca tinha provado o famoso sobar aqui eu sinto falta de novos sabores temperos de outros lugares José antes de sua pescaria ah uma pescaria com os amigos de longa data não seria nada mal o Mato Grosso do Sul tem tudo o que você quer e muito mais do que você imagina o Mato Grosso do Sul meu estado meu destino agora está na hora deve ser agora está na hora de abrir o cofre oferecimento Lojas Mariano a loja da sua família deve ser agora é agora Fernando já estou pronto espera que estou arruindo a unha aqui não pelo amor de Deus gente do céu por favor gente oferecimento Lojas Mariano a loja que você encontra tudo para sua casa enfim 250 reais o Luiz eu tenho certeza o Luiz 250 reais amanhã ele vai vir aqui eu já estou sentindo o cheiro já sabe aquele cheiro de dinheiro que beleza estou sentindo o cheiro estou sentindo o pix caindo na conta só nos resta estou sentindo o dinheiro caindo na tua conta aí na sua mão só nos resta saber quem será o ganhador bora você está preparado bora lá no oferecimento Lojas Mariano a loja da sua família agora é hora já temos três números só falta um só falta o último atenção agora é hora vai lá minha cara Mari Verdam vamos aqui no Guilherme Madeu final do telefone 20 e 50 atenção Guilherme do Jardim Carandá 7257 é isso? 7257 7257 ainda não saiu 7257 agora é hora vamos conferir aqui está fechadinho 7 é o número da sorte tem 2 aqui vamos lá vamos lá 7 2 5 7 é agora é agora é é agora ai gente meu pai ó deixa eu tentar ajudar 7253 não foi 7254 não foi 7255 não foi 7257 não foi qual será? qual? o Ricardinho faz um favor pra mim liga aqui pra minha cardiologista meu coração não vai aguentar até o fim desse programa gente do céu meu Deus e morreu exatamente meu Deus vai mais um deixa eu ver aqui vamos lá ah não vou muito longe não capricha Mário Verdana não vou muito longe não aqui em cima do Guilherme Madeu que foi o sorteado vou escolher o Marinho Magalhães do Sam final do telefone dele é o 1314 o bairro é o NU e a senha é 7251 maravilha não colocou bairro não é o Marinho final do telefone 1314 vamos lá atenção 727251 faltam poucas faltam poucas chances será que é o 7251? atenção sete time dois time cinco time um atenção agora vai foi abriu abriu o cofre abriu meu Deus o cofre abriu 250 reais deixa eu ver o cofre abriu amigo e eu já fechei de novo 250 reais 250 reais Marinho é Marinho Marinho Magalhães Marinho Magalhães final do telefone 1314 eu vou ligar pra ele eu vou ligar pra ele liga agora meu amigo o cofre abriu liga, 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 liga atenção Marinho se estiver com o seu celular nós vamos te ligar atenda por favor porque você ganhou 250 250 reais vamos tentar falar com o Marinho aqui vamos tentar você ganhou 250 reais eu não acredito ele te abriu gente, ele comentou o cofre abriu mandou hoje mandou hoje senha trilha por favor produção será que o Marinho vai nos atender Marinho atende esse telefone alguém que conhece o Marinho fala pra ele que somos nós oi, Marinho Marinho tudo bem? tudo bem? é, o Marinho por acaso por um acaso essa semana você participou de uma promoção na TVC do cofre? eu participei agora na hora de almoço eu tava descansando aqui tava assistindo aí eu falei ah, eu vou participar e participei sim do cofre, né? ah é? você tá com a TV ligada tá com o rádio ligado por aí ou não? tô com a TV com a TV ligada tá com a TV ligada sim Marinho Marinho acertou Marinho 250 reais é seu Marinho 250 reais, amigo rapaz acertou que bom, hein? eu vim aqui minha esposa tava assistindo aqui, tava a TV ligada e eu vim aqui ela acabou de me chamar aqui agora ah é? que maravilha tô assistindo vocês que maravilha Marinho parabéns 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 dá um beijo na esposa aí com muito carinho muito respeito amanhã a gente espera você junto com a sua família aqui no TVC Agora pra entregar esses 250 reais junto com o Luiz da Lojas Mariana a loja da sua família amanhã bora pegar esse din-din aqui porque é teu é teu Marinho maravilha, hein? maravilha, hein? aquele abraço aquele abraço também, meu querido que maravilha que maravilha Marinho, então é o sortudo um abraço pra vocês amanhã tem entrega aqui no TVC Agora beijo beijo no coração juiz até amanhã E aí, como estão as contas? eu não tô aguentando paga meu boleto tá de boa? tudo em dia eu tô cheio de contas paga meu boleto o Grupo RCN vai pagar os seus boletos serão sorteios de 100, 200, 300, 500 reais todo dia tem sorteio pra participar faça nas empresas participantes e preenche o seu cupom virtual o Grupo RCN paga meu boleto atenção para as empresas parceiras posto para ti ótica elite elétrica 3 gula espetos e caldos ah, tem sorteio também pra você que acompanha a gente na Band FM Cultura FM e TVCHD fique ligado nas senhas e faça a sua inscrição mais uma promoção pra fazer a diferença na sua vida Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN 3509-7500 pra pedir a sua música reclamar de um problema no seu bairro pra ficar bem informado 3509-7500 pra participar das nossas promoções pra concorrer a muitos prêmios 3509-7500 do RCN junto a gente faz a diferença chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde o cartão auxiliadores do bem seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora descontos em consultas médicas exames de imagem em laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500 0-0-0 0-0-0 Tchau.